um dos erros básicos que vai fazer você perder dinheiro nesse negócio. Deixar dinheiro na mesa, tá? Perder dinheiro, o que eu quero dizer é perder lucro, né? Deixar de faturar. Cara, você não saber lidar com o seu cliente numa empresa séria e divisão faz. Porque às vezes o que acontece? Nós somos do segmento da venda direta, cosmético, perfumaria, bem-estar, né? Uma coisa que muitas pessoas enxergam, principalmente quem tá de fora, como algo meio que, assim, informal, né? O cara, ah, o cara vende os produtos dele aí e tal. A maioria das pessoas te enxerga assim. Até o momento que você realiza um sonho que faz, cara, não só você entender que você tem um negócio sério, quanto até as pessoas da sua família. Ontem eu fiz uma live de reconhecimento e uma aluna minha, o nome dela é Cláudia, ela tem, ela trabalha já há um tempo com o Rino D, e ela, cara, levou muito a risco essa administração, sabe? E o esposo dela também é empresário. E ele não botava fé no negócio. E aí ela foi lá e fez toda uma administração. Me juntou por três anos, quatrocentos mil reais, comprou uma casa de montanha, à vista, no dinheiro. E hoje o esposo dela fala, cara, minha esposa tem um negócio aqui de venda de cosméticos, de perfume, então se você gosta, ela tá indo aí. Ou seja, a chave virou, o negócio mudou, é incrível, assim. Mas você vê, entre a falta de crença e entre a transformação, houve resultado. E pra existir esse resultado, teve muito trabalho, muita gestão, tá? Então, assim, ó, se você tiver a visão clara de uma empresa, você vai poder ter esse tipo de resultado lá na frente. Se você não tiver, você não vai ter. E um dos erros, né, vamos lá, básicos, é não tratar o teu negócio como uma empresa séria de visão faz. Você teria a visão que você pode, em três anos, comprar uma casa à vista? Você teria essa visão? Se você levar o teu negócio sério a partir do dia de hoje? Você mais, cara, sei lá, mais curto esse tempo. Você teria a visão que se você levar o teu negócio a sério, a partir de agora, talvez amanhã, assim, um mês, dois meses, 90 dias, você pode estar faturando 20 mil reais por mês? Você tem essa visão, cara? 20 mil reais por mês é, sei lá, 150, 200 reais por ano. Talvez, você nunca faturou na tua vida 150 mil reais, 150 mil reais no ano, 200 mil reais no ano, porque eu nunca tinha faturado, cara. Mesmo quando eu vendia a roupa, esse faturamento não era real pra mim, 200, mais de 200 mil reais por ano não era real. E você pode ter essa parada que não é esse negócio. É, cara. Com os creminhos, com os creminhos, com os perfuminhos, que a galera fala aí, você tem essa visão? Porque uma empresa séria tem. E aí, cara, um erro básico, que, que muita gente comete, olha que absurdo. Eu não vi poucas pessoas falar isso, não. Eu vi várias. Cara, é, eu tô desfazendo a minha, a minha carteira de cliente e montando outra carteira aqui, cara. Na verdade, os clientes que eu tenho não servem mais, ah, eu vou, eu vou começar do zero. Eu fico pensando, poxa, mas quantos clientes o cara tem? Não interessa se era 10, se era 20, se era 50. O cara toma uma decisão do nada de começar do zero. Você acha que, quanto o dinheiro está deixando na mesa? Só, só por essa decisão. Às vezes é emocional. Cara, você só se faz, você só tira um cliente da tua carteira de clientes, 100%, realmente, cara, até por mal pagamento você mantém, velho. Porque se ele te pagar a vista, fechou. Ele pode ter te dado um problema de pagamento lá atrás, mas amanhã ele fala, ó cara, tem o perfume aí? Tenho. E aí você fala, tá, é, eu tenho ele aqui, como é que você vai fazer? No Pix, no crédito, no débito? Ele fala, não, vou fazer no Pix mesmo. Pronto, resolveu o problema que você tinha com ele lá atrás de você atender o cara. Então, você só desfaz a carteira de clientes, eu acho que assim, numa maneira muito, é, trágica de relacionamento mesmo, cara, você realmente não quer atender o cara, então, aí tudo bem. Senão, você não faz. O grande lance é educar os clientes, sabe? É reeducar muita gente. Às vezes o cara traz um pagamento, às vezes o cara é um pouco folgado, né, quer desconto, quer brinde, cara, você reeduca a galera com técnica, com metodologia, com processo, né? Hoje, cara, eu não dou brinde para os meus clientes, mas não é porque eu sou, assim, não, cara, o cara me paga primeiro, olha que loucura, o cara paga, e aí lá na frente, se ele paga direito, se ele paga certinho, ele tem brinde. Então, como é que você faz isso, mano? Você faz com metodologia, você faz com processo, você faz com, você vai educando e reeducando os seus clientes, claro, porque eu não comecei assim, meu, eu também comecei meio torto, meio, sabe, dando brinde, entregando produto, dando desconto, não sabia como fazer. Então, se hoje você está vivendo isso, acho que é só você, ou que não tem remédio, eu estou falando que tem, a hora que você organiza essa parada, que você segue passo a passo, é o que já funciona, não tenha dúvida que esse negócio muda, tá bom?